Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje a notícia é muito importante, talvez uma das notícias mais importantes no mundo dos games aí no ano de 2020, que foi o anúncio oficial do lançamento e preço do PlayStation 5, tanto a versão de Blu-ray como a versão totalmente digital. Então, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aí e comente o que vocês acharam desse anúncio e dos valores do PlayStation 5. Player, falando dos valores, primeiro o que a Sony anunciou na sua live, que aconteceu hoje, no final do dia, no final da tarde, na realidade, os valores do PlayStation 5 que vão aparecer para você na tela. Então, não tem mais segredo, não tem mais rumor, agora é verdade esse bilhete, né? Depois de uma semana, praticamente, que a Microsoft anunciou os valores dos seus consoles, a Sony apresenta oficialmente os valores do PlayStation 5 e a data de lançamento, que aparentemente vai ser global, tá? Já chego lá. Com relação aos valores, o console sem Blu-ray, sem drive, ele vai custar 399 dólares. E o console com Blu-ray, com drive de disco, ele vai custar 499 dólares. Esses valores já eram esperados, eu mesmo já trouxe aqui no canal alguns rumores, alguns vazamentos e tudo se confirmou com o lançamento ali que eu comentei no dia 19 de novembro. No evento da Sony, talvez para mim o que mais chamou atenção, teve alguns jogos ali que eu vou trazer com mais calma para vocês, mas ela revelou um trailer de gameplay ali do Spider-Man Miles Morales, que eu achei bem bacana. Mas uma coisa que ela divulgou também e saiu no IGN e também no G1, que os preços no Brasil já foram anunciados também, galera. Então a gente tem aqui, o PlayStation 5 vai ser lançado também no Brasil no dia 19 de novembro. Isso me surpreendeu bastante. E os preços ficam entre R$4.500 para o console sem Blu-ray e para R$5.000 para os consoles com Blu-ray, tá? Com drive de disco ali. Eu fiquei surpreso porque imaginava um valor muito maior. Se a gente levar em consideração o preço do dólar e comparando os valores que foram cobrados no lançamento do PlayStation 4 para o lançamento do PlayStation 5, a minha conta com imposto, com tudo, se baseando pelo lançamento do PlayStation 4 lá em 2011, seria em torno de R$7.000. Obviamente que é um valor caríssimo para o padrão brasileiro, nossa moeda é muito desvalorizada, mas eu imaginava que seria um preço bem maior mesmo, né? E o fato de a Sony anunciar também que vai ser o lançamento no dia 19 aqui no Brasil, dia 19 de novembro no Brasil, cara, eu fiquei bem impressionado. A pré-venda de ambos os consoles estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 17 de setembro, em alguns varejistas selecionados. Assim que eu tiver informação dos varejistas, eu vou comprar antes, tentar comprar antes, obviamente, e depois eu... Ah tá, até parece que eu tenho toda essa grana, né? Mas eu trago aqui e informo para você nos canais do City Games, tá? Agora, a notícia também, que eu não esperava, mas já não esperava do ponto mais para o ponto negativo, foi que os jogos sugeridos ali da Sony vão de R$249 a R$349, galera. É muito caro. Enfim, absurdo. Outro ponto também, o DualSense, ele vai custar R$500. É bizarro, bizarro. Mas, enfim, a gente tá vivendo uma crise, né? Nossa moeda está muito desvalorizada. Paciência aí, vamos quebrar o cofrinho ou juntar um dinheirinho aí para se divertir, beleza? Eu vou ficando por aqui, player. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e coloque nos comentários aí o que você achou da revelação dos preços e lançamento oficial no Brasil, tá bom? Grande abraço, valeu e fui!